Eu sou Júlia Gama, Vice-Universo Brasil 2020, Vice-Misuniverso, atriz e apresentadora. E sou embaixadora da luta contra a ranceníase já há oito anos. Para quem não sabe, ranceníase tem cura, o tratamento é gratuito e está disponível no SUS. Agora é hora de trazermos atenção para essa causa, porque juntos podemos terminar com o preconceito e com a ranceníase. Gostaria de lembrar que abraçar, conviver em ambientes de trabalho, pegar transporte público com pessoas diagnosticadas com ranceníase, não necessariamente transmite a doença. Então não é necessário que haja exclusão social dos pacientes acometidos pela ranceníase. Quero contar com vocês para a gente espalhar essa mensagem, vamos juntos erradicar a ranceníase.